Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Neste caso, é o Coutinho que vai tentar desbobinar o ataque para o seu colega de equipa. Tenta passar e já fez o primeiro. O Coutinho continua a carregar no último momento com o camisola 28 ao Coutinho. Apertura mais uma vez para o seu colega de equipa. Camisola 19, o ator do primeiro golo, Gosta. Na partida, o Gelson vai vencendo, numa altura em que o Gelson... Quinanga, Quinanga. O Gelson, este que puxa mais para trás para o seu colega, Miguel... Golo, 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 golo. Anticipado. Depois da vitória na jornada passada. Com a altura em que houve alto golo. Virato de ataque. Numa altura... José. Na segunda posição. Aí está. Aí está. Bonito. Estava considerando uma altura em que uma falha do Kíper José insiste a formação do Gelsa e lá está. Carlos que deixa para... Gomingão. Trouxe cinco passos, lançamento, muito bem batido. Muito bem batido. O golo. Golo, 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 golo. É o golo do Lobos, João Cavambo reduz... E termina o jogo. João Cavambo, atenção, que João Cavambo fez o alto golo e redimiu-se com este golo de grande penalidade aos 90 mais 2. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.